Falando de moda na Colt em Ribeirão Preto, trazendo a nova coleção Primavera-Verão 2023. 2023 chegou e a coleção Primavera-Verão tá incrível. Olha só, então nós vamos começar falando dessa coleção da linha masculina da Colt. Vamos começar nesse jeans maravilhoso. Essa lavagem clara é uma lavagem que tem tudo a ver com verão. Tem tudo a ver com verão e ela compõe muito peças mais claras, como olha essa camisa. Ela tem o toque de ninho, mas ela é uma viscose que é fresquinha, não esquenta. Perfeito pro nosso clima aqui, né? E as t-shirts, as camisetas também são um grande diferencial da Colt. Muito incríveis. Ela vem num tecido desgastado, já vem com esse bolsinho fininha, fresquinha. Não, gente, é necessária, né? Agora, a gente fala do branco, mas também o preto é preto sempre, né? Sempre. Então a gente tem uma coleção clara, alegre, mas neutra. Com esses tons de neutros, que o preto é preto, é clichê, mas é pato. Essa vem com esse logo da Colt, que tá muito bacana também. Ela tá saindo 10 vezes de R$17,90. E deixa eu te contar, toda a coleção da Colt, aqui na Colt Ribeirão, a gente tá dividindo em até 10 vezes. Então a coleção tá linda, os preços tão incríveis, os tons tão vibrantes, e a gente espera todo mundo aqui ainda tem a linha de acessórios. Desde as necessaires, os chinelos coloridos, que são lindos, a linha de bolsas, que é maravilhosa. Toda essa linha de acessórios também pode parcelar em até 10 vezes? Também pode parcelar em até 10 vezes. Então pra presente, esse tipo de clutch é uma delícia pra dar de presente, porque quem não quer, né? Quem não precisa de uma dessa? Ela é boa pra tudo, pra carregar o celular, a carteira. Gente... É tudo que a gente usa hoje, né? Maravilhosa, olha isso. E a linha de acessórios tem feminino e masculino também. Masculino também, uma linha de acessórios na linha masculina. Tudo incrível aqui na Coach Ribeirão, esperando por você na rua João Penteado, número 740. Vem pra cá, segue a gente no arroba Coach Ribeirão. Já tamo esperando por você.